Olá, gostaríamos de começar essa conversa com uma questão. O que é liderança? Liderança é um processo. Quando caracterizamos liderança como processo, queremos afirmar que esta é dinâmica, não estática. Em alguns momentos somos líderes e em outros somos seguidores. Liderança envolve influência. Sem influência não temos liderança. Ela ocorre em grupos, isto é, envolve influenciar um grupo para que este possa atingir um objetivo comum. Eu gostaria de compartilhar com vocês um caso. Antes da pandemia, em uma palestra, uma pessoa da plateia mencionou que sua equipe não dava resultados. E com um olhar de súplica me perguntou, o que posso fazer para que eles possam dar resultados? Antes que eu pudesse responder, uma outra pessoa da plateia, uma mulher, se adiantou e lhe perguntou, Na sua relação com sua equipe, você é empático? Você se coloca no lugar deles para que gere resultados? Você criou em sua equipe um ambiente de colaboração? Você promove complementariedade de conhecimentos da sua equipe? Para cada uma destas questões, a resposta foi não. E a nossa participante da plateia complementou. Sua visão sobre trabalho em equipe é autocentrada, baseada em você. O que nossa oportuna participante enfatizava é que a liderança está na relação. A liderança não está nas pessoas, mas no que acontece entre as pessoas. Como afirmamos antes, liderança é um processo, uma relação interpessoal que envolve líderes e seguidores em um determinado contexto. O contexto é onde a liderança acontece. A obtenção de resultados em equipe pressupõe seu olhar para a relação, para os demais componentes do processo de liderança. Temos que levar em conta as características da equipe. A própria escolha do estilo de liderança pressupõe o que se adeque melhor à equipe e não o que melhor lhe convém. Liderança é um evento coletivo e não individual. Uma equipe de alta performance necessita de um clima de forte expectativa em relação ao desempenho. Metas ambiciosas e senso de propósito. Complementariedade de conhecimentos. Em um ambiente diverso, a capacidade de congregar conhecimentos diversos é fundamental para o resultado do time. Responsabilidade compartilhada. Todos nós somos responsáveis pelos bons e maus resultados. Confiança não pode faltar numa equipe de alta performance, como também transparência e uma comunicação aberta. O comprometimento com os pares, a visão de que todos são importantes no processo, é fundamental para o resultado da equipe. Também temos que levar em consideração a crítica como um instrumento de correção de erros e ajuda mútua. Neste caso, o feedback é uma poderosa ferramenta para o sucesso das equipes. Espero que vocês tenham gostado do vídeo.